Bom dia, meus amores e amoras, que eu amo. Aqui quem vos fala é a GRP, dona desse humilde canal, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Vou fazer com vocês hoje um pergunte que a GRP responde. Trouxe algumas perguntas que alguns inscritos andam fazendo para mim nas redes sociais, no particular. E espero que essas minhas respostas a essas perguntas ajudem a vocês a entender mais sobre os canídeos, ou vidubugos, lobisomens, ou fêmeas de lobisomens. Vamos lá, então? Prestem atenção para que vocês consigam entender. Canídeos são o quê, GRP? Qual é a diferença entre um canídeo e um lobisomem? Não há diferença entre canídeos e lobisomens, meus amores e amoras que eu amo. Lobisomem é apenas uma maneira que os seres humanos chamam essa espécie alienígena, que o nome real é canídeos. Canídeos, apesar de serem uma das milhares de raças alienígenas que coabitam a Terra, vivem na surdina, como todas as outras raças alienígenas. E por que, GRP? Por que eles vivem na surdina escondidos? Porque os seres humanos são capazes de coisas terríveis com os próprios semelhantes da mesma raça, o que dirá com outros seres diferentes da raça humana. Os canídeos têm sim uma parte do DNA que se assemelha ao DNA dos seres humanos e caminham sobre a Terra na forma humana, se passando por seres humanos tranquilamente. Transformados, a coisa muda de figura, meu bem. Apesar de possuir uma parte do seu DNA parecida com o DNA dos seres humanos, eles não são seres humanos comuns. Tem várias espécies de lobisomens, GRP. Aí, a GRP é chata. Ela não gosta de falar das espécies de lobisomens. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me digam, todos os seres humanos são idênticos? Igualzinho? Não! Tem quem é loiro, tem quem é preto, tem quem é alto, tem quem é baixo, tem quem é ruivo e assim por diante. Canídeos é a mesma coisa. São seres que, apesar de serem da mesma espécie, são diferentes uns dos outros em suas características físicas e psicológicas, assim como os seres humanos. Não existem várias espécies, e sim várias comunidades, várias famílias, cada uma com sua respectiva característica física e psicológica. Como assim, GRP? Características físicas e psicológicas, você está falando muito cheia das nove horas. Existem seres humanos bons e ruins, certo? Existem lobisomens bons e ruins. Vamos dar um exemplo mais profundo para que vocês possam entender. Existem pessoas que acreditam que um canídeo de pelos brancos é bonzinho. Um anjo de luz, porque tem os pelinhos branquinhos, então, ele é protetor de RP. E que os canídeos de pelos pretos são malvados? Me digam, quer dizer, então, que a cor de pelos faz alguma diferença no psicológico do canídeo? Eu faço uma pergunta a vocês. A sua cor de pele, ou a cor do seu cabelo, faz diferença no seu psicológico? Se você é o capeta em vida, então você vai ficar santa se pintar o cabelo de loiro, deixando ele claro? Ou se você é boazinha, você vai virar o capeta porque você pintou o cabelo de preto? Seres humanos têm que despertar, abrir os olhos para a realidade. Parem de fantasiar com os canídeos. Somente pessoas de mente aberta e com sede de aprofundamento em estudos de outras raças diferentes da nossa, é que vai entender da onde o povo tirou esse preconceito todo. Ah, eu até imagino, mas antes de chegar nessa conclusão, vocês têm que entender que cor de pelos e cor de olhos, ou cor de pele, não vão fazer você ser humano bom ou ruim, ou um canídeo um canídeo bom ou ruim. Isso está fora de cogitação. Os próprios seres humanos criam coisas e jogam nas costas dos canídeos. E o povo compra a ideia e surta. Ataca os outros e não querem saber sobre a espécie em si. Catam a qualquer coisa que o povo joga na mídia. E quanto mais idiota for a coisa, mais visualização isso vai dar. Quanto mais mentirosa for a situação, mais credibilidade essa situação terá. Tem pessoas que têm canal e se revoltam com isso. Surtam, pois vem a verdade na cara escrita. A verdade é que a maioria não quer ver. E eu, GRP, o que eu acho disso? Sinceramente, eu cago e ando. Por mim, posso morrer daqui 30 anos com 11 mil inscritos que eu morro feliz. Porque o canal pra mim é algo muito mais que só falar dos lobisomens e suas fêmeas. É um estudo, um conhecimento aprofundado, uma evolução íntima minha. Eu pensava que lobisomens fosse uma coisa. Eu descobri que era outra. Chico Xavier tinha razão. Quando um dia disse que os alienígenas andariam por entre nós. Olha, sinceramente, eu não vou ficar pasma, não, se isso acontecer. Eu já tô esperando por isso com ansiedade. Eu estudo há anos por isso. Eu não sou mais aquela menininha de 19 anos que viu o bichão horrendo querendo pegar o filho primogênito. Eu tenho 40 anos de idade. Tenho 4 anos de canal. Não são 4 anos que eu joguei fora. São 4 anos de estudo. Poxa, o que me atacou? Cara, eu quero saber sobre ele. Estudar sobre ele. Entender essa espécie. Eu não só narro os relatos. Eu sou uma zeruela. Eu não saio por aí caçando lobisomem. Eu não quero ter intimidade com eles. Eles na deles e eu na minha. Mas estudá-los é algo incrível. E se você tem o conhecimento, você tem tudo. Porque assim você controla o seu medo. Aprende a se defender. Voltando às questões. Se um lobisomem tem pelos avermelhados, pode crer que ele é ruivo na forma humana. Se ele tem olhos amarelos, ele tem olhos claros na forma humana. Se ele tem olhos vermelhos, ele tem olhos escuros ou castanhos escuros na forma humana. O corpo físico não vai perder suas características biológicas na transformação. Na transformação, o corpo vai acompanhar a estrutura óssea que aumentou. Tudo aumenta. Os órgãos. Tudo. Pois senão o corpo não sustentaria a transformação. Eu achava que era algo surreal no começo do meu canal. E eu descobri que é algo tão simples. Que se a gente parar para analisar, tudo faz sentido. O que seria um puro sangue, GRP? Assim como criar o sangue azul. Uau! Se você fosse da realeza, você teria o sangue azul. Fala sério, gente. Além de falar, por exemplo, olha esse aqui, é o filho da afinada Betinha. Não. O povo falava assim, esse aqui é o filho da afinada Betinha que tem sangue azul. Porque é o filho da rainha. Nos dias atuais já se sabe que não existe nem nunca existiu a história de sangue azul. Os canídeos são puro sangue simplesmente porque nasceram de um pai e uma mãe canídeas. Ou um lobisomem. Como muito de nós chamamos. Eles têm o DNA total canídeo. Agora o lobisomem que na forma humana arruma um filho com uma humana comum, ele vai ter o DNA dividido. Não será um puro sangue. E se ele tiver a parcela de DNA canídea do pai maior do que a parcela de DNA canídea da mãe humana comum, ele vai poder se transformar sim no lobisomem também. Já que o DNA dele é numa maior parcela do DNA canídeo e não do DNA da mãe humana. Se a parcela do DNA do pai canídeo for menor que a parcela de DNA da mãe humana, ele não vai se transformar. Simples assim. Por que, já repetem, lobisomes que comem cocô? Gente, existem lobisomes que possuem esse tipo de gosto peculiar. Que, claro, na minha opinião, é nojento. Mas quem sou eu na fila do pão pra julgar? Cada um come o que quer. E não são todos os lobisomes que fazem isso. Assim como não são todos os seres humanos que comem caviar, o bucho e etc. Os canídeos, apesar de terem uma mutação geneticamente diferente da gente quando transformados, são muito parecidos com os seres humanos comuns, em vários aspectos. Físicos, biológicos e psicológicos. Tem canídeos que se acham superior à raça humana. Tem canídeos que são gratos, defendem com unhas e dentes a raça humana. Tem canídeos que odeiam a raça humana, assim como tem seres humanos que odeiam a própria raça e qualquer outra raça existente. Até mesmo um gato, um cachorro, eles repudiam. Assim como não tem seres humanos que amam a própria raça e qualquer outra raça existente. E tem seres humanos que odeiam tudo e todos. Isso é uma característica pessoal do ser vivo. Mas por que, GRP, tem lobisomens que comem crianças? Gente, existem lobisomens que têm esse tipo de gosto peculiar. Já que uma criança recém-nascida é um filé mignon, uma carne nova. Outra coisa, por que a gente costuma associar o batismo? Por que o uso do sal protege contra a fera? Os canídeos acreditam em um ser que governa o universo todo. E os chamam de senhor do universo. Esse senhor do universo, para os seres humanos, adeus, gente. Só que, para os canídeos, a coisa funciona diferente. Pois eles não acreditam nos preceitos religiosos. Para eles, os seres humanos corromperam a religião. As ordens não vêm de Deus, na visão dos canídeos. Eles acreditam em um ser que comanda tudo, sim. Mas não com a visão religiosa. Mesmo eles não concordando com os parâmetros religiosos dos seres humanos comuns, eles respeitam as ordens do soberano do universo. O Criador não ia criar um ser e deixar ele a Deus dará. Todos precisamos de ordem e limites, para que tudo frua. Lobisomens não são demônios. Lúcifer não tem o poder de criar nada. Quem manda não é ele. Isso que eu estou dizendo é para quem acredita nos parâmetros religiosos, gente. Não tem como o demônio criar um ser. Existem seres do astral ou espiritual que podem tomar várias formas. E até mesmo tomar a forma de um lobisomem, de um canídeo. Sim, existem. Mas o lobisomem que vai na sua casa, come a sua galinha, come o cocô, se joga na porta, gosta de caçar seres humanos adultos. Não são demônios, são bem sólidos. Uns fedem, cagam lá no seu quintal, arranham, mordem. Como um demônio? Sem possuir um corpo humano, vai fazer isso, gente? Esse exemplo que eu dei é para quem acredita nos parâmetros religiosos. Se você não acredita nos parâmetros religiosos, a carapuça não vai servir para você. Mas para quem acredita, essa é a única maneira desse pessoal aprender a separar as coisas. Você vê um ser na forma de um lobisomem e esse ser só te assustar e sumir, aí sim é algo do astral, algo espiritual. Mas, gente, os ataques da fera são totalmente reais, não são nada espirituais. Hello! RP, você acha que Deus ia criar um lobisomem? Você vai queimar no inferno. Quem ia criar um lobisomem, então, inergúmero? E, aliás, se for para queimar no inferno, só aceito se burros e cegos, não despertos como vocês, não estiverem lá. Porque eu me recuso a passar a tal eternidade que o povo pinta no inferno com esse bando de idiota. Deus criou todas as coisas, sim. Cada um acredita no que quer. Eu respeito isso, mas eu não acredito nessa lorota de demônios. Não acredito mais. Não depois de tudo que eu vi, ouvi e estudei. Ah, RP, você é louca? Sim, sou louca, graças a Deus. Graças ao Senhor do Universo. Melhor ser louca que segue burra. Eu prefiro ser louca, então. E o sal é algo criado por Deus ou pelo Senhor do Universo, como os canídeos os chamam. E se Deus criou muitas coisas para combaterem o mal em si, e ele também criou o ser canídeo. E se o canídeo é do mal, é óbvio que o sal vai repelir esse canídeo. Não importa que ele é um alienígena. Ser alienígena significa que ele não é da mesma espécie que você, só isso. Mas deve obediência a Deus, assim como você. Porque ambos, vocês e eles, foram criados pelo mesmo Criador. Um canídeo do mal não pode enfrentar o sal. Então, se fizer isso, sabe que sofrerá as consequências. Deus tinha que colocar um limite para esse povo. Os seres humanos, com limite, já são uns bandos de filha da puta, gente. Imagina os canídeos que são muito mais fortes que os seres humanos comuns. Lembre-se que para os canídeos não existem esses preceitos religiosos. Que existem para os seres humanos. A única coisa que os canídeos concordam com os seres humanos, gente, é que tem um soberano que comanda tudo e todos. Outra coisa. Tem quem fala por aí que não existem as fêmeas do lobisomem. Poxa, um ser humano preconceituoso criou uma história que lobisomens brancos são bons e lobisomens pretos são ruins. Uma outra pessoa extremamente preconceituosa criou a história do sangue azul. Essa pessoa disse que existem pessoas da classe pobre e quando você é da classe rica, da realeza, você possui o sangue azul. Aí vem outro ser humano e cria a história que só existe macho canídeo. Fêmea não existe. Esse ser humano era um ser humano machista. E o povo cego compra essa lorota. E ninguém vê isso. Isso tudo é puro preconceito. Se Deus criou para tudo macho e fêmea, por que o dito cujo lobisomem não teria uma fêmea, gente? Outra coisa. Como uma fêmea do lobisomem que tem uma estrutura óssea feminina vai se transformar em uma criatura e vai adquirir coisas que o macho tem? Ai, pelo amor de Deus, gente, a estrutura óssea aumenta, os órgãos aumentam, mas ninguém muda nada, não. Se você é fêmea, você vai continuar sendo fêmea. Se você é uma fêmea, sua cintura e quadril não vão ser iguais à cintura e ao quadril de um macho. Claro, se você é fêmea e tem na forma humana seios pequenos, seus seios na transformação não vão crescer tanto, mas vão continuar sendo seios. Quem tem seios grandes vai ficar com os seios um pouco maiores. Tudo segue a linha física do corpo. Não pode perder a essência física. JRP lobisomens podem fazer amor com humanas na forma de fera? Claro que não! Por que não, JRP? Ai, como você é chata! Eu não sou chata, não, gente. A estrutura humana não consegue sustentar a estrutura canídia. Mesmo assim, tem quem vai dizer. Ai, JRP, eu gostaria que um lobisomem me penetrasse. Amada, só se fosse pra você morrer nessa penetração na mesma hora. A sua vagina não aguentaria a estrutura óssea do órgão reprodutor do lobisomem. E vice-versa. Um homem, um ser humano comum, não aguentaria a estrutura física de uma canídia, de uma fêmea do lobisomem? Vocês não foram feitos pra isso. Não estariam na mesma estrutura óssea. Agora, se o canídio está na forma humana, ou que se assemelha à forma humana, pois realmente é igual, apesar do DNA ter modificações genéticas, aí sim, duas estruturas iguais conseguem ter relações tranquilamente. Outra coisa de JRP é que aos 13, 14, 15 anos, os canídios se transformam em fera. Por que as mulheres menstruam aos 12, 13, 14, 15 anos? Porque sua estrutura, criada por Deus, foi feita dessa maneira. Seu corpo foi feito para que isso acontecesse com você. A mesma coisa são os canídios. O corpo deles foram feitos para que isso aconteça com eles nessa idade. Eles foram criados assim por Deus. Essa foi a vontade do ser superior. Nessa idade, eles entram na puberdade e saem da infância para a adolescência. E ocorrem as mudanças no corpo deles, assim como ocorrem mudanças no corpo dos seres humanos comuns. A diferença é que os canídios têm um DNA que, apesar de ser semelhante ao DNA do corpo humano, eles não são. E claro que eles vão se transformar no que o ser humano chama de fera. Oh, GRP, mas e os lobisomens pactuados? Em meus estudos e entrevistas, os lobisomens pactuados, apesar de toda a estrutura que esses seres humanos faziam para realizar esse ritual, esse ritual só funcionava se o ser humano tivesse realmente um DNA canídio. Esses magos, fendiceiros, bruxos eram visionários, conseguiam ver o eu superior daquela pessoa, a áurea daquela pessoa. Sabiam que aquela pessoa nunca tinha se transformado na fera, mas tinham a parcela de DNA canídio e podiam chegar sim na transformação. Se fosse algo demoníaco, como a gente vê nos livros por aí, ensinando passo a passo, ia chover de gente virando bicho. Hoje em dia, qualquer um tem acesso ao livro do passo a passo de como se transformar na fera. E a verdade é que se você não tiver um DNA canídio ou uma parcela de DNA canídio, você não vai virar porra nenhuma. Sim, os magos, bruxos, fendiceiros, faziam, claro, todo aquele amparato matando animais e todo aquele ritual satânico, mas se o escolhido não tivesse o DNA canídio ou uma parcela desse DNA, não ia rolar, meus amores e amoras. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas seria exatamente isso que aconteceria. Hoje, com toda a modernidade e conhecimento que o mundo tem, você consegue descobrir rapidamente se você é ou não um canídio? Não precisa de ninguém estar fazendo isso por você. Ai, já arrepiai, mas eu fiz o pacto, saí uivando pra lua, fiquei possuído. Beleza, mas ficar possuído, comer os outros, uivar pra lua, não vai fazer você ser um canídio não, meu bem. Isso aí tem outro nome. Eu acredito sim no mundo espiritual, acredito no plano astral, claro que eu acredito no poder das forças existenciais, mas eu não misturo as coisas. Canídios são canídios, demônios são demônios e assim por diante. Por que os canídios não saem por aí falando que eles viram bichos, G.R.P.? Ai, como você é preconceituosa com os lobisomens e fêmeas lobisomens que saem por aí falando, eu sou lobisome, por que, G.R.P.? Por que, gente? Não sou preconceituosa coisa nenhuma. Eles não saem por aí falando porque não chegou a hora ainda dos seres humanos conviverem com eles abertamente. Tipo, você abrir o seu portão e ver o seu vizinho ou a sua vizinha na forma de um canídio, de um lobisomem, de uma fêmea do lobisomem, e esse seu vizinho vai conversar com você normalmente na forma de fera. O mundo não está preparado pra isso. E os canídios, assim como todas as linhagens existentes na Terra, que moram aqui com os seres humanos comuns, têm um código de conduta. E as comunidades canídeas não se expõem abertamente. E pros canídios é cômodo isso, pois se um ser humano vê um lobisomem, uma fêmea do lobisomem, e sai por aí falando sobre isso, é louco, doido, varrido, maconhado, cheio das ervas. E isso mantém as coisas em ordem. E os canídios, assim como outros seres alienígenas, sempre, sempre atacaram e fizeram aparições por aqui. Mas tem pessoas que acreditam que somente agora eles resolveram se manifestar com intensidade. Isso não é verdade, meus amores e amoras. Eles sempre existiram. A diferença está que hoje o ser humano que vê esse bicho, cria coragem de se manifestar através do sigilo. Porque sabem que com o sigilo, as pessoas vão saber do fato ocorrido sim, mas esses seres humanos que enviaram o relato vão permanecer em segurança, sem expor nenhum lobisomem ou fêmea do lobisomem. Outra coisa, JRP. Por que lobisomens e suas fêmeas não aparecem em fotos, vídeos? E só aparece um borrão? Ou por que que alguns lobisomens conseguem hipnotizar seres humanos? A resposta é sempre, meus amores e amoras. Com relação à hipnose, alguns lobisomens conseguem fazer isso com suas vítimas. Vejam bem. Eles são uma linhagem alienígena, tem poderes, cartas na manga. E se eles querem, eles podem aparecer em fotos sim. E no vídeo também. Mas como a maioria precisa seguir as regras da comunidade canídia para que a ordem seja mantida, automaticamente eles não vão permitir serem filmados. E aí aparece um borrão. Para que os seres humanos acreditem que é um probleminha na configuração da câmera de segurança? Só isso! Como eles fazem isso? Nunca me foi revelado. E eu não sou uma fêmea do lobisomem para guardar esse segredo. Mas que isso para mim faz todo sentido, isso faz com relação à hipnose é a mesma coisa. Tem seres humanos que são facilmente hipnotizados por outros seres humanos. E tem canídeos que conseguem hipnotizar seres humanos com facilidade também. Mas isso não ocorre com todos os seres humanos. Somente com os mais suscetíveis à hipnose. Não funciona com todo mundo, não. Sabe, gente, eu procuro detalhar muito bem nos meus relatos vários fatos da minha pesquisa com relação aos canídeos. Procuro usar minha leitura de áurea para poder descobrir se o que eu estou pesquisando realmente é verdade ou não. Aliás, não sou dona da verdade absoluta. Mas acredito no que eu investigo e estudo. E quem quiser aprender mais sobre tudo isso é só ver os meus relatos. Faça parte da família do É Você Os Mistérios da Escuridão. Eu não quero saber do que acontece no canal do vizinho. Gente, foda-se. Cada um fala o que quer e faz o que quer. Eu respeito os meus colegas de plataforma. Posso não concordar com todos eles, mas respeito eles. Não admito nem que os meus inscritos mencionem outros canais, a não ser que eu mesmo fale abertamente sobre isso. Se eu posso ajudar, eu ajudo, mas atrapalhar as outras pessoas, jamais. Não gostam de mim? Não entrem no canal. Não aceitam os relatos? Não entrem no canal. Não gostam de qualquer coisa relacionada a mim ou ao meu canal? Não entrem no canal. Vocês não gostam? Não devem ficar onde vocês não se sentam bem. Longe do meu canal é o lugar ideal para quem não gosta dele. Aqui, só quem gosta do conteúdo e se sente bem aqui, é que deve ficar. Entendam. Eu estou pouco me fudendo porque os outros pensam ai, já repei assim, você não vai chegar nunca a 100 mil inscritos. Tudo bem. Eu não vou morrer por causa disso. Eu prefiro minha consciência tranquila do que ficar enganando o povo para tentar ser rica e chegar aí em 100 mil inscritos. Eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, eles são a minha vida, eu vivo e luto por eles, trabalho por eles, amo meu Joe, meu Andrew e meu Aaron. Por eles eu dou minha vida, tenho o amor de um homem carinhoso que faz tudo por mim e vive para me fazer feliz, ao qual eu o amo também. Eu tenho clientes na minha van maravilhosos, clientes que confiam em mim e tenho escritos e escritas incríveis que tiram tempo da vida deles para vir aqui me ouvir e me ver. Seja 1 inscrito, 100 inscritos, 1.000 inscritos, 11.000 inscritos, meu Deus, cara, para mim isso é fantástico. Eu sou extremamente rica por ter tudo isso. Porque tem gente que muitas vezes tem 100 mil inscritos, tem dinheiro e é infeliz, depressivo, soberbo, triste, amargo, não tem fé, não acredita no universo, está perdido. Do que adianta o dinheiro então? Você não leva nada daqui não, gente, quando você morre. A gente vai deixar essa carne podre aqui para nos libertarmos das amarras e irmos para o nosso eu real, o despertar para a verdadeira pátria. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas comigo. E se vocês têm alguma dúvida, ouçam os meus relatos, vejam as minhas lives e tirem as dúvidas de vocês. Estamos aqui juntos e misturados para podermos crescer e evoluir sempre. Abraço, meus amores e amoras que eu amo, admire, sou grata, fiquem com Deus, GRP. Amém.